Bom dia pessoal, bem vindo ao teu canal de Hide with Sloan Espero que esteja tudo bem com vocês, aqui nesta lá está tudo fantástico Meus amigos, hoje vamos só conversando um bocadinho A ver um bocadinho de stress, a andar um pouco de moto que também faz bem Conversarmos os todos Não se esqueçam de ir ver os vídeos anteriores, tenho vídeos sobre Sobre carta de comissão, sobre tutoriais, sobre isso tudo Vejam, vão ver os vídeos que vocês vão gostar Aquilo que dá para pessoas que estão recém encartadas ou que vão tirar a carta agora em pouco tempo Como para aqueles que já tem a carta há muitos anos, não interessa Os básicos são os básicos sempre da moda Seja para um experiente como para um menino experiente Queria mostrar aqui um cantinho do céu que encontrei o outro dia Não está aqui ninguém Vamos parar para vos mostrar aqui deste cantinho do céu Certo? Pronto, já paramos aqui a moto É aqui um cantinho mesmo, uma alegria, uma maravilha Vamos voltar a pé para vocês verem isto Aqui, uma pessoa que teve uma rica ideia de fazer aqui Um cantinho destes Aqui espéto a conexão Aqui é a minha velha malaga Aqui é uma vista deste tipo Aqui é uma vista deste tipo Espetáculo não é? Sim o que é tão sossegado tudo bem arrumadinho, tudo bem arranjadinho não sei o que é que eu adorme mas tudo que fez isto, fez isto foi uma pinta foi umas vazinhas tem aqui um val d'água que é para alimentar o moinho tem um almoço fazer uma churrascada muito bonito quem fez isto, fez muito bem não me lembro nada, não faz dar uma que os pinheiros foram aqui cheiro e fazer uma sombra apercebamos a churrascada espetacular muito bonito ainda a gente tem muito gosto para fazer coisas muitas Como tudo é dito, uma casita pequenita, uma chavásquera e faz uma longa diferença. Mas um terreno todo arranjadinho, todo tratado, espetáculo. Mas um terreno mais um pouco de que você vai mais um meio, mas um pouco de que você vai mais um pequeno. Mas um terreno... E aí? Eu sei que você vai mais um pouco. Eu sei que você vai mais um pouco. E pronto, vamos dar mais uma voltinha no pessoal, que se fosse só o mesmo que era, vamos mostrar aqui esta cajinha de pinta. Vamos continuar aqui o passeizinho, ver se não vem aqui nenhum carro para a gente entrar em pista. Espetáculo! Espetáculo! Estes paisagens da Zona de Pomal. Uma maravilha! Muita coisa muito a perceber. A Zona é muito pacata, muito sincerada. O pessoal até é para ver as... Um chateia muito lindo. Vamos ver para por esta parte. Apesar da nossa moto ser feita para isto. Eu é que não tenho muita experiência nisso. Passamos aqui à beira da linha do comboio. Isto é só por aqui não estar ali. E ficar em pé da noção. Este é só perigo que não esta aí. Boa noite! Vamos aqui passar de baixo do túnel, se não houver aqui ninguém vê se faz um bocadinho barulho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí 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 A gente volta quase ao ponto do início Deixa eu pôr as lindas que ela tá precisando Já não se esqueçam de irem tentar assistir ao máximo possível aos vídeos que nós estamos a precisar de chegar às horas de visualização para poder ser minimizados Já temos quase 2.000 horas Já estamos a metade, já só falta aquela metade Se vocês puderem, vejam os vídeos Vejam Eu sei que é chato estar sempre a pedir-vos isso mas vai ajudar muito o canal Eu fico aqui com a monetização do Youtube Vamos jogar o canal? Por isso pessoal, muito obrigado e até breve, bem?